Grávida, Cynthia Diker faz top lés e mostra barrigão. Cynthia Diker, é uma atriz e modelo brasileira. Em 2014, foi convidada para integrar a telenovela Meu Pedacinho de Chão, interpretando Milita. Olá, seja bem-vindo ao canal Vida dos Famosos. Neste vídeo você vai ver a atriz e modelo Cynthia Diker. Mas antes te peço que se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para que você seja avisado pelo YouTube sempre que a gente postar um vídeo novo. Então vamos para o vídeo. Cynthia Diker nasceu no dia 6 de dezembro de 1986. Descendente de alemães e irlandeses, Diker apareceu em anúncios para Intaylor, Macy's, L'Oreal, American Eagle Outfitters, Tom Ford, Wild Fox Culture e Yves Saint Laurent e em catálogos para Vitória Secret, H&M, Gap, Baby Stores e Lans End. Ela esteve nas capas das revistas francesa Marie Claire L, Madame Fígaro e brasileira Vogue Team Vogue, e foi destaque na Sports Illustrated Spinsuit Edition em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. Diker participou de desfiles de moda, incluindo Gucci, Anna Sui, Peterson, Matthew Williamson, Tommy Hilfiger, Desquaredes Sobrescrito 2, Lanvin e Dolce & Gabbana. Ela é considerada uma das modelos mais sexy do mundo. Cynthia tem mais de 90 mil seguidores no seu Instagram. Ela recebe inúmeros elogios diariamente. Juliana Paz comentou, como pode ser tão linda? Uma outra seguidora disse, cada dia mais linda. E são diversos comentários como, linda, maravilhosa, perfeita, adoro você entre outros. Cynthia Diker atualmente tem 36 anos e está grávida do ex-BBB e surfista Pedro Scooby. Neste último dia 6 de dezembro, a modelo completou 36 anos de vida. Para comemorar, Cynthia compartilhou em seu Instagram Stories uma foto em que aparece fazendo top less, cobrindo os seios apenas com as mãos, o que ressaltou ainda mais o barrigão da gravidez. Cynthia espera uma menina que se chamará Aurora e é fruto do seu relacionamento com Pedro Scooby. O surfista e ex-BBB, que é ex de Luana Piovani. Se gostou do vídeo não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que sair um vídeo novo. E deixe seu comentário, gostaria muito de saber sua opinião.